Call de fechamento de 8 de julho, nós vamos fazer um call especial para falar sobre algumas empresas de varejo e vamos torcer para que você seja sorteado, porque nós vamos sortear duas camisetas. Então, hoje é um call especial, call de fechamento especial, clima de sexta-feira, porque amanhã é feriado em São Paulo e não vai ter, evidentemente, pregão na BMF. Deixa eu ver uma coisa, continuamos sem nada aqui, deixa eu ver se eu consigo inserir alguma coisa. Propriedade, está aqui a câmera, ok, cadê você? Não veio. Vocês vão ficar sem mim aqui nessa tela, estranhíssimo. Estranhíssimo, tudo bem. Estou vendo. Agora veio, olha, estranho, né? E a webcam agora veio, é muito estranho. Teimosinho, mas estamos aqui. Ótimo, vamos ver como é que está o pessoal entrando. Se foi, se teve convocação. Teve convocação. Há um minuto, teve a chamada para o nosso call. Está todo mundo aí, vamos ver. Boa tarde, sou assessor do Putin. Seu Joaquim está conosco. Veja lá, rapaz. Não, senhor, não vai ter absolutamente nada. Nada, nada, nada. Mônica, boa noite. Mais uma vez vou perder... Não, não vai perder o sorteio, não. Peppa, você já viu a treta da reunião vazada de uma certa casa de análise? Não vi. É legal, é quente, bacana. Treta de reunião vazada da casa de análise. Vamos ver. Eita, olha lá. O Denis também quer saber. Todo mundo quer ver as tretas. As tretas são instrutivas, né? Você aprende um monte de baixaria. A fazenda. Não, não tem nada a ver aqui. Tem umas brigas estranhas. Não. Não tem aqui. Depois você me passa lá no privado. Ai, ai. Eu não ganho nem rifa. Sardinha, calma. Barraco pesado entre os sócios. Eita, meu Deus. Cláudio, boa noite. Gustavo, boa noite. Marta, boa noite. Direto de Campo Grande, do gabinete do prefeito. Manda abração ao prefeito. Campo Grande, eu ouvi dizer que já está esquentando um pouco mais. Temos que aguentar. Temos que ir firme. Então, vamos lá. Tivemos mais um dia de bolsa sangrenta. Até hoje em dia foi chato, né? Mas, tudo bem. Turma, tá aí. Ok, vamos lá, né? Barraco prezado entre os sócios. Deixa eu ver. É, tá. Tem uma treta aí. Tem uma treta rolando. Vamos ver, né? Vamos ver essas tretas aí depois. Depois eu vou fazer uma pesquisa. Não tem quase nada para fazer, né? Ficar vendo treta. Os malucos aí dessas casas de análise. Que, para mim, deixa para lá. Vai, eu não vou falar nada aqui. Na boa. Esses caras de falar, viu? Pronto, abri tudo aqui. Já estamos prontos para começar, né? Cadê o Matheus Jaconelli? Deixa eu falar com o Matheus. Não, deixa o Matheus para lá. Broadcast abrindo. Está tudo bem? Ok, vamos lá. Depois de cumprimentar todo mundo. Vamos fazer o nosso call. Bacaninha. Está todo mundo aí? Depois se encaminha no Twitter. Manda para mim. O Mayer Holtz-Milevich, que é o agente secreto do Putin, está pedindo a informação porque o seu Joaquim quer saber. Estão tomando vodka. Está cansado, Pepa? Não, não estou. Eu estou aqui pensativo. Hoje a noite vai longe. A noite vai longe. Daqui a pouco tem que apresentar um trabalho. Acabando uma matéria, um último crédito que eu tenho para fazer no doutorado. Falar sobre otimização de carteiras suavizadas com filtros de calma. O que eu posso fazer? Tem que ir lá. Última matéria que eu vou fazer na minha vida, hein? Depois disso, nunca mais. Só aula de culinária. O que mais? Bora que hoje é dia de um Malbec. Não, senhor. Amanhã vamos correr logo de manhã. Hora de comprar? Eu acho que sim, Márcio. Calamelo, que abrir um vinho, assistir o call, e aguardar a camiseta. vai tirar de letra. Boa sorte. Obrigado. Não, tranquilo, não tem. Tem erro. Tem que ir. Tem que estar lá, né? É um problema, um problema legal. A gente teve um curso super bem feito com um cara que é uma autoridade na área sobre otimização de carteira, vários métodos para otimizar a carteira, dados, os dados de mercado, históricos de mercado, que processos que você pode utilizar para otimizar a carteira. Otimizar a carteira minimizando variância ou maximizando o retorno, maximizando índice de Sharpe, que é uma relação entre, podemos falar retorno e risco, dá para dizer. Então, é isso. É isso que a gente tem que fazer. Vários métodos. É bacana, bacana. E o cara que deu aula é um craque. Cracacho. Um cara muito competente. Então, é bacana. Indicar os artigos legais para ler, etc. E tal, aí acaba as matérias. Só fica faltando a tese. Sardinha está dizendo o seguinte, pela sua colocação, o professor foi o Paulo Guedes. Ele falou sobre os dividendos? Não, o Paulo Guedes falou quem vai tributar os dividendos. Mandou dizer, Sardinha, que você vai ser o cara mais tributado que tenha. A Thelma, quer ganhar camiseta. Aqui é o casal Nova Futura. O marido já ganhou, só está faltando a Thelma. Thelma, pega a camiseta dele que se dane. Boa noite. Tá bom, vamos lá, vamos falar. Ninguém na academia gosta do Paulo. O que será, hein? Não, tem academia lá do bairro dele que ele frequenta, o pessoal adora, ama ele, ele não vai muito, né? Mas, ele, vocês sabem, o Paulo Guedes é um cara bacana. vamos nós. Vamos que... E tem coisa aqui. Pronto. Ó. Lá fora, Dow Jones, melhorou um pouco, caiu só 0,75, o S&P 500, que é o 0,86, e Nasdaq, que é o 0,72. O VIX foi para 19 pulsa. 19 pulsa. O... A trejure de 10 anos chegou a bater 1,27 hoje de manhã, fechou em 1,29. Então, não é uma grande mudança, continuou lá no... rastejando, sinalizando que o mercado está carente. de boas expectativas de crescimento para a economia esse ano. A... Petróleo. Acabou virando. Fechou a 72,94. E o Brent, 74,31. Deu 1,20 de alta. Menos mal. Menos mal. Aqui no Brasil, a gente foi e ficou, né? Deu uma melhoradinha, mas... O mercado ficou devendo para a gente. Mais uma vez. A Bruninha falou que ia segurar no 125 mil e segurou. Fechou a 125,427 com 1,25 de queda. O dólar fechou com 0,52 de alta. 5,25 e 97. J.P. Morgan. Vamos ver. Vacinação contra a COVID-19 é mais rápida que o avanço da cepa delta no Brasil. Mentira. Mentira pelo seguinte. a delta, a gente não sabe como é que ela está. A gente sabe que provavelmente ela está em circulação no estado de São Paulo e talvez, com muita probabilidade, mais quatro outros estados. Por que que é provável? Por que que é provável que ela esteja circulando no Brasil? Porque um dos caras que pegaram aqui em São Paulo simplesmente não viajou e não saiu de casa. Ele pegou de alguém que estava aqui no Brasil. é um problema isso. Então, a primeira coisa. Não existe isso. A segunda coisa. O que importa não é a primeira dose. É a segunda dose. E a segunda dose no Brasil está longe de ter sido dada. O Brasil está acelerando a primeira dose, mas a segunda dose não está sendo dada. e a proteção da variante delta é a partir da segunda dose. Então, eu acho que os analistas do 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 muito 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 otimistas. Não é bem assim, não. Vamos lá. Estamos indo bem, está tudo certo, mas essa história de que a variante delta não está andando aqui é conversa fiada. A gente não sabe, a gente não está testando e segundo, a gente não está simplesmente fazendo o acompanhamento genômico das cepas que estão em circulação. É muito pouco testado. Hoje eu ouvi o secretário de saúde de São Paulo falando que o nível de acompanhamento da cepa através de sequenciamento genético é baixíssimo. A gente nem sabe se ela está circulando. Então, não dá para a gente achar que está tudo resolvido, que está longe de estar tudo resolvido. Bora, sextou na quinta, é isso. Só perdemos Estados Unidos, o que? Sardinha. Aqui em Brasília estão dando a segunda dose. Não, em São Paulo também, só que o ritmo é baixo. Quer ver? Our data. Online data. Pegar aqui, online data. Pode ir, meu filho. Qual o seu problema? meu Deus do céu, hein? Não. Espera aí. Our não está vindo, né? Não está vindo, né? Agora vai, vamos ver. Ah, foi. Brasil. Vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar, 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 tirar. Fica só Brasil. Brasil, eu, eu. Brasil. Então, vamos pegar aqui, ó, a vaccination confirmed vacinas, vacinas, doses. Aqui no Brasil, com as duas doses, nós temos hoje 33,63. vou falar de novo, 30, 13%, 13% da população do Brasil está com a segunda dose tomada. Então, nós podemos dizer que apenas 13% da população brasileira está protegida contra a variante delta. é isso. É isso que a gente tem que olhar. Então, não tem essa. Vamos. Não está tão ruim assim não, está péssimo. Isso é pouco. Temos que correr com esse trem aí, pelo amor de Deus. Vamos tomar vacina, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo na vacina aí. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu voltar para o nosso, vamos voltar para o Brasil, ó. A Ambev bateram de novo nela, que é o para 17,29, foi 2,70 de queda. Bradesco, 1,21 de queda. Petro, 2,07 de queda. Vale, 0,12 de queda. Vão pegar ações, as maiores quedas. Baixas do índice. Ó, CSN, que é o 4,57. Sula, 3,92, WEG, 3,66, TIM, 3,61, local, local web, 3,62, 3,52, azul, 3,47, gol, 3,38, e eco, rodovias, 3,16. Baixas, altas do índice, ó quem subiu. Iguatemi, contrariando a tudo e a todos. 1,77, Multiplan, 0,39, Berry Malls, 0,30, Lojas Renner, 0,20, o GPA, 0,05, e açaí, 0,03. Consigo enviar um curso de presente para um amigo? Consegue, Famifreak. Você pode entrar aqui no nosso chat ou ligar para cá e pedir para falar com já vou falar para você. Pedir para falar com Breno. Você precisa falar com o Breno. Fala com o Breno que ele vai providenciar isso para você. Tá, ótimo. Pedro Lemos foi vacinado. Parabéns. AstraZeneca. Eu tomei AstraZeneca também. Deu a gripinha aí. Fiquei sábado meio chumbadão, depois ficou tudo ok. Mas aquele chumbadão que você fica com prazer. Falei, que beleza. Muito bom. Zero de problema. Vamos ver a carteira como é que andou hoje. Carteira hoje apanhou, né? É. Dia chato, carteira apanha. Vamos ver. Carteira que é 168, índice que é 1,25, 0,43 de queda. Quem pressionou mais? Quem pressionou mais foi a CSN mesmo. Não fosse a CSN a carteira ia ficar no 0 a 0 com o mercado. Então a CSN precisa voltar pra devolver esse alfa pra gente. No mês ela tá com 0,66 de queda. O Ibovespa tá com 0,8. Ela tá com 0,42 de alfa. Positivo. 10,87 é o ano. 5,39 a Ibovespa. Ela tá com 5,5 de alfa. Até uma toma Pfizer. Ei, maravilha. Thelma, Thelma, muito bem. O Mayhold tá dizendo que ele tomou vodka. Isso funciona exatamente como vacina. Ele tá inventando história. Que coisa nenhuma. Como está Petro 3 no mês? Petro 3? Vamos ver. Petro 3. Qual é o lance de Petro 3, hein? Quem que é no indicando isso? Petro 3. no mês? No mês já tá caindo 7%. Qual é a boa? A vacina boa é a vacina no braço. Exatamente. História de vacina isso, vacina aquilo ou outra é conversa fiada. Todo ano a gente toma vacina. Todo ano. Nem pergunta a marca. Nem sabe que marca que é. Eu nem sabia que a Pfizer fazia vacina. Tá louco. Conversinha fiada. Tá bom assim ou não? Vamos seguir? Ó. Vamos falar então sobre varejo, né? Obrigado, Alfredo. Obrigadão mesmo. Nossa equipe é fantástica, meu. Pode abusar que ali não tem problema. Ah, tem rumor grave de pretoneio, tá? Tá bom. Então vamos lá. Vamos começar aqui. vamos ver ações de varejo. Essa foi a invenção. Foi a invenção do... do anjo. Mas eu acho que vale a pena, né? Ó. Vamos pegar consumo aqui, ó. O icon. Pegar o gráfico do icon. do icon. Aqui. Se você olhar o gráfico do icon, elas estão praticamente no mesmo nível pré-crise. Então, elas recuperaram. Boa parte delas recuperou. Quem é que não recuperou? Vamos ver. só pegar aqui quem é que tá no ano. Ela tá com 3,33 de alta. No mês tá no 0 a 0. Vamos ver quem tá aqui. Olha. Vamos pegar o varejão. Arezzo. 41% de alta no ano. B2W. 12,78 de queda no ano. C&A Modas. 5,35 de alta no ano. Helling. 108% de alta no ano. Vamos pegar aqui. Pegando, tá? Soma. 21. Guararapes. 36. Lojas americanas. 3,54 de queda. Marisa. 21 de queda. Renner. 23 de alta. Magazine. Magazine. 11% de queda. É... Paranã. Vamos colocar pão de açúcar. 110% de alta. TV evento. Quero, quero. 41% de alta. Aí, quero, quero. raiodrogazil, 1,92. Entra em consumo, né? Não é varejo. Tá bom. Via varejo, 8% de queda. Vivara. 6,5 de alta. E é o que a gente tem. Qual é o lance do varejo? Quem é o varejo? O varejo, ele diz respeito às grandes empresas de comércio que vendem em grandes quantidades para todas as classes de renda, mas de preferência para as classes mais baixas, evidentemente, porque se é para todas as classes, você tem que incluir as classes mais baixas. Você não tem, portanto, segmentos de luxo aí. E as grandes plataformas de varejo, elas estão efetivamente numa grande concepção competição atualmente. Então, vamos pegar aqui, abrir o nosso slide. Vamos selecionar as nossas ações que vão ser abordadas aqui. Aqui, hoje, o João Vidigal, João Vitor, estava relatando um desconforto com o fato de amanhã não ter call. A gente, nós somos solidários a ele, todo mundo hoje de manhã ficou chateado com ele, porque não vai ter call amanhã. Abertura, né? E vamos pegar aqui o varejo e o varejo. Fechamento. Então, nós vamos pegar, nós vamos inserir aqui uma tabela. Vamos colocar aqui. Então, aqui nós vamos colocar empresa, empresa, nós vamos pegar faturamento, então, receita, nós vamos pegar EBITDA, nós vamos pegar o lucro, vamos pegar o valor de mercado, e vamos pegar a relação preço-lucro. Tá certo? essa surra é hora de sair de jeito nenhum. Então, vamos botar aqui MGLU3, nós vamos colocar aqui VIVAR3, nós vamos colocar aqui BETOV, BETOV3, não, nós vamos colocar LAMI3, nós vamos colocar deixa eu ver quem mais que poderia ser, LREM3, nós vamos colocar AMAR3, Guararapes, né, nós vamos colocar Hering, HGTX3, nós vamos colocar HGTX, BID, BID11, homenagem a vocês, tá certo? Vamos ver como é que está o comportamento dessa turma. Olha o Kate, o Kate queria, já brigou, põe aí, não, calma Kate, vamos pegar os dados dessa turma, né, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar os dados dessa turma, então, obrigado, hein, até já, vamos aqui, pronto, então, vamos pegar, é, vamos pegar, começar com o MGLU, MGLU3, Equity, FA, MGLU3, está com o Market Cap de 142,456, só colocar uma coisa aqui, avisar que é número, né, é número, peraí, peraí, e não vai ser número, ele não dá, ele não vai com o número, vou perder tempo aqui, vamos, vamos assim mesmo, peraí, vou colocar todo mundo centralizado, que vai, vai melhor, tá, então, a receita líquida dela, é 36, vamos colocar estimada, para 2021, tá certo, a receita estimada, 36, 767, o EBITDA dela, 1,855, o lucro dela, o último dado que a gente tem, anualizado, o lucro dela, 695,50, a relação preço lucro, a gente pega o Market Cap, Market Cap dela, qual é? Market Cap dela, 142,456, dividido por, 696, 204 vezes, tá bom, vamos para outra, vamos pegar, VIVAR 3, VIVAR 3, Equity, FA, vamos, então, vamos lá, o que a gente tem, o Market Cap dela, é 23,720, 23,720, o lucro, o último lucro dela, 1,457, 1,457, o EBITDA dela, 2,922, 2,922, a receita dela, 30 bi, não, estimada, 34,402, e a relação preço lucro, vai ser o valor de mercado dela, que é 23,720, dividido por, lucro, 1,457, 16,2, vezes, tá bom, próximo, deixa eu ver se vocês estão, eu não estou vendo vocês, oi, oi, Georgina, conectado aqui com, opa, obrigado, ó, vamos, vamos aqui, vai, deixou, segui adiante, ó, betov, betov, 3, equity, FA, vamos montar, só para a gente, é, só para vocês verem, como é que a gente faz, né, betov, 3, equity, FA, tá, vamos pegar, o que mais que a gente pode pegar, dessa criaturinha, 36, 920, é o valor de mercado dela, a, o lucro dela, foi menos, menos, 2,66, menos, menos, 2,66 e, 2,66, 400, o Ibidá dela, foi 3,250, a receita dela, é 11, 370, olha, com a relação preço, lucro dela, not available, por que, já tem prejuízo, não dá para fazer, LAN, LAN, 3, equity, FA, então, pegar, LAN, pegar o valor de mercado dela, 38, 238, não, 38, 233, a, o lucro dela, é, 380, 338, o Ibidá dela, 7,393, a, a receita, 22,466, e a relação preço, lucro dela, vai ser, o lucro, não, o valor de mercado, 38,233, dividido por 338, vai dar 113%, né, a gente vai pegar, LREM, LREM, equity, FA, vamos lá, então, aí, a gente sai do mundo digital, e vai para o mundo, de rua, 4,40, 0,46, é o valor de mercado, o lucro dela, 955 milhões, o Ibidá dela, 1,474, depois, a receita dela, é 7,254, e, a relação preço, lucro dela, vai ser, o valor de mercado, 40,046, 40,046, dividido por, 955 milhões de reais, é 42, 42, 42 vezes, 42 vezes, é o valor dela, a mar, estou correndo aqui, que senão não dá tempo, né, Pepa, não estamos vendo a tabela, calma que eu já vou mostrar a tabela, tá, market capitalization, igual ao valor de mercado, exatamente, o que é o valor de mercado, é o valor das ações, é a cotação das ações, vezes, a quantidade, de ações, que tem, ele dá exatamente, o valor de mercado, o valor de mercado, e, e, todo mundo, e, é, Vamos continuar? Vamos lá. Seguimos adiante. Amar 3. Amar 3 e Amarisa. Amar 3. Equity. EFA. Vamos lá. Varejo. Marisa. Valor de mercado. Quanto é? 2 bi. 198. Qual o lucro dela? É um prejuízo de 368. Prejuízo de 368. Vírgula. Zero. Tá bom. O que ela tem de Ibida? 116. 116. De receita. Ela tem 1,981. Qual a relação preço-lucro dela? Not available. Não tá disponível. HGTX. HGTX. 3. Equity. FA. Então, ela foi adquirida pelo grupo Soma. Então, o valor de mercado dela hoje é de 5,768. O lucro dela é 3,57. O IBIDA dela é de 1,72. E a receita dela é 1,086. 1,086. E, por fim, a relação preço-lucro. A relação preço-lucro, a gente vai pegar 5,768, que é o valor de mercado, e dividir por 3,57, que é o lucro. Vai dar 16 vezes. Boa noite, Pepa. Pode ir na cama. Como assim, vai ter justiça de botar a segunda garrafa. Entra nessa conta, inclusive as ações que não estão no Free Float, certo? Não. Parece que tem alguma empresa que você pegou o lucro bruto, em vez do IBIDA. Opa, vamos checar. Sem problema. Vamos checar. Amy Glue. Amy Glue 3. Amy Glue 3. Equity FA. Vamos lá. Amy Glue 3. Equity FA. EBIDA 1,855. Para Amy Glue, bateu. Vivar 3. Equity FA. Vivar 3. Eu coloquei EBIDA 2,922. 2,922. Perfeito. Vamos pegar Beethoven. Beethoven 3. Equity FA. Ó. Beethoven. Eu declarei 3,250. O IBIDA. É verdade. 8,65. Tá. Tá esquisito. Bem. Ó. Obrigado. Aí nós vamos para o LAMI. Pode ser LAMI também, hein? LAMI 3. Equity FA. Boa. Aí. LAMI BITÓGIO. Eu ia pegar errado. Eu ia pegar errado. IBIDA 2,965. LAMI. IBIDA. Verdade. 2,965. Tá? IBIDA. Vamos pegar. LHEN. LHEN 3. Equity. Não. FA. 1,474. Bateu. E a AMARI. E a outra bateu. Agora tá certinho. Vamos ver esses números aqui, ó. O que que esses números me dizem? Que a maior empresa de varejo pelo valor de mercado hoje é Magazine Luiza. Sem dúvida nenhuma. Peraí aqui, é a Denise. Peraí lá que eu preciso passar isso aqui. Importante. Amém. Então, vamos lá. Então, a maior empresa pro valor de mercado tá aqui. É a Magazine Luiza. Só que notem. Ela também tem a maior relação preço-lucro. Por quê? Porque o lucro dela tá longe de ser o maior no mercado. O lucro dela ainda não bateu o lucro de todo mundo. bom. Vamos pegar quem tem na nossa opinião as melhores relações preço-lucro. Eu acho que de destaque aqui que a gente pode falar com certeza é a Magazine Luiza que tem uma relação preço Magazine Luiza, não. a Via Varejo e a HGTX que estão bem descontadas. Por quê? Porque enquanto todo mundo trabalha com a relação preço-lucro lá em cima, todo mundo apostando no crescimento grande da empresa para Via Varejo e Hering, o mercado quase não aposta em crescimento. Então, se elas forem crescer, pode ser que elas tenham espaço para crescer. Pode ser. aqui quem está mais esticada sem dúvida nenhuma pode ser a Magazine Luiza. Outra que está bem esticada Lame e Beethoven Lame e Beethoven sempre esticadas. Ó A Beethoven ela não tem lucro a Lame tem um lucro bem pequenininho e apesar disso o valor de mercado delas é grande. Elas têm mais valor de mercado que a Via Varejo. A Via Varejo tem um valor de mercado ínfimo. Ela fatura hoje quase o mesmo que a Magazine tem um lucro maior fatura o triplo da Beethoven fatura 50% a mais que a loja das americanas e tem um valor de mercado substancialmente menor. O mercado realmente ou paga muito mais nessas ações ou paga muito menos por Via Varejo. Outra que está potencialmente superestimada é a loja Renner mas a loja Renner a gente pode entender por quê? Porque tudo indica que ela é mais prejudicada pelos efeitos da pandemia. Não deu tempo para recuperar. LREM3 é a loja de shopping é uma loja presencial ela não é que nem a a a a a a Magazine não é que nem as outras e ela vende roupa basicamente ela não é uma loja que vende produtos muito diversificados ela é mais centrada. Olha o quanto estão esperando o faturamento dela 9 bi ela vai voltar para o faturamento de 2019 e o lucro líquido dela era um bi sem pode ser que volte mas ainda o pessoal está um pouco conservador com o lucro dela. Então no caso específico de lojas Renner é possível que o mercado ainda esteja dando uma valorizada nela porque ela ainda está se recuperando da pandemia então o mercado acredita que esse lucro pode subir se o lucro subir tudo bem será que esse lucro da Via Varejo não é não recorrente? Vamos olhar vamos olhar como é que o mercado projeta o lucro dela VIVAR 3 equity FA pode ser o mercado prevê um lucro menor esse ano e um lucro de 826 para o ano que vem vamos jogar um lucro de 840 milhões para o ano que vem vamos pegar aqui 840 ao invés de 147 vamos ver como é que fica a relação preço do lucro 840 23 720 ainda viria para 28 então se você colocar 840 aqui viria para 28 porque estaria bem bem abaixo do que é magazine bem abaixo do que é americana bem abaixo do que é lojas renda porque provavelmente o mercado está vendo taxas de crescimento muito fortes taxas de crescimento muito fortes e para as outras e taxas de crescimento não tão fortes assim para via varejo então provavelmente o mercado de taxas de crescimento fortes e para magazine não peraí taxas de crescimento fortes para magazine taxas de crescimento fortes para betov taxas de crescimento fortes para lame e taxas de crescimento fortes e aí eu vou botar aqui vermelho e vamos ver como é que fica não mudou não mudou carinha eu quero que você mude formatar forma vermelhão vai ficar com as cores do partido democrata um é azul outro é vermelho partido democrata e partido republicano aqui no abrigo aqui olha lá então aqui nós vamos para lame não tão crescente assim não hgtx e amar também tá aqui e não lojas renda pessoal tá vendo uma taxa de crescimento boa para ela sim então nós as vezes pode colocar porque isso para fazer uma equivalência entre a o valor de mercado e o lucro de uma empresa o que pode mudar é a taxa de crescimento então apesar de hoje e os resultados de magazine betóvel lame não serem tão elevados ou não elevados em relação ao valor de mercado o mercado tá esperando o aumento desse lucro e o que a gente pode esperar particularmente para esse setor né eu acho que indubitavelmente que a gente tem visto o que eu pegar o nicolas o nicolas borçói o nicolas borçói o e não tem a nada espera aí comenta aí que eu vou mostrar para vocês é importante tá aqui ó essa é a pesquisa mensal do comércio nesse caso nós estamos falando do varejo restrito que essa que essa coisinha aqui ó ele veio tomou essa pancada ele já tá acima do que tava antes da crise e a confiança do comércio tá subindo se você pegar pelos indicadores da Fundação Getúlio Vargas da Federação do Comércio do Estado de São Paulo a confiança deles tá andando é a expectativa é positiva e o varejo tá enfrentando desafios muito grande Qual é a entre a concorrência com o varejo eletrônico boa parte dessa turma aqui tá no varejo eletrônico tem gente que não tá ele agora a gente vai considerar o BID como empresa de varejo vamos ver o vídeo nessa história e ele é uma empresa de varejo mais ou menos né ele ainda é uma coisinha esquisita para todo mundo e não é banco mas também não é uma empresa de varejo não tem logística não tem nada valor de mercado do Inter hoje é 65 bilhões de reais vamos pegar aqui 65 bilhões de reais e a e a receita líquida do banco e é um 469 e o ebidado não tem vida banco não tem vida mas não é banco pois é vai ficar aí tô falando para para vocês que é difícil né é difícil o lucro dele qual foi e o lucro dele é 17 milhões de reais e a receita dele é um 469 e o que a estimada um 708 1 870 então a gente vai ter uma relação preço-lucro para o BID 65 433 dividido por 17 e-mail 3.739 bacana é bacana é bacana o mercado tem uma aposta no crescimento do BID que é uma coisa maluquíssima a óbvio que você ainda tá na corretora eles estavam planejando ir para o e para bagunça tá aqui o níquelas a confiança no comércio e a a a a as expectativas caíram mas a situação atual tal eu vou pegar aqui não é esse não não esse aqui a mobilidade no varejo o brasil e tá subindo tá vendo pessoal tá indo para o varejo níquelas muito obrigado meu carro estão esperando para ir para o Bacurau tem uma reserva na calçada estão esperando liberar a calçada reserva deles é as oito e meia é hora que os ratos estão mais animado para todo mundo ficar mais feliz começa a fazer efeito o corote etc e tal fica mais animado entende bom então as duas podem oferecer um bom upside pode pode por isso que não a futura tá com via varejo ainda mas vamos voltar aqui o que interessa aqui o que que esperamos para o BID o mercado só pode esperar para o BID é um aumento do lucro se o valor de mercado tá certo o lucro tem que chegar vamos olhar uma empresa de varejo eletrônica quem uma empresa que e seja boa de varejo tá bom vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos fazer isso um oitocentos e oitenta e um oitocentos e oitocentos e trinta e oito dividido pelo lucro dela qual o lucro dela 26903 então a expectativa é 70 vezes vamos colocar aqui Amazon Amazon vamos colocar aqui valor de mercado Ah mas é covardia é só para ter uma ideia né é que o pessoal fala não eu sou uma nova Amazon boa excelente a nova Amazon vamos lá então vamos a nova Amazon nós vamos pegar a nova Amazon aqui vamos colocar transformar em reais isso tudo então vamos lá um trilhão oitocentos e oitenta e um oitocentos e e 26903 520 tá 140 bilhões de reais e 140 bilhões de reais tá tá bom é um é um belo lucro sim a relação preço a relação preço e oitocentos e oitocentos e oitocentos e oitocentos e cento e 557 chama do cara aqui de vidro vai ser setenta vezes 70 vezes, tá tá bom o EBITDA dela o EBITDA dela é de 53, 60 bilhões 60 679 5 e 20 vezes 315 bilhões de reais 315 530, tá bom e qual o próximo passo a receita a receita líquida a receita dela é 419 130 5.2 vezes 2 trilhões 179 476 2179 476 tá bacana é isso então ó Amazon Amazon receita 2 trilhões e 200 EBITDA 315 bilhões lucro 140 bilhões valor de mercado 9800 é relação preço lucro 70 vezes 70 anos né é vezes eu coloquei vezes mas é anos o Ricardo tá meio limão meio velho um terço não um terço limão um terço velho barreiro e um terço água tônica meu Deus tá bom né o Paulo Fernandes tá com a brasa preparada pra fazer um assado de tira e de cor 43 eita tá gelado tá bom pronto então vamos ver então se o BID quer ser a Amazon primeira coisa que ele tem que fazer é entregar pro acionista um lucro um lucro de quanto vamos ver se for igual a Amazon são 70 anos deixa eu dividir aqui porque tá errado tá eu coloquei vezes mas é anos né gente pô presta atenção Pedro Paulo tá bom e o Malcom não me corrigiu o Malcom tá aí fazendo o que deve tá com o corote dele ele disse que ele gosta de o que que é que ele gosta mesmo é qual é a bebida o Malcom então vamos colocar ao invés de pedir 3.740 anos pro seu acionista ela poderia pedir deixa eu ver 65 433 dividido por 70 ó o lucro é fácil não precisa tanto lucro não 934 milhões então pro BID ficar um pouquinho parecido pouquinho parecido com a Amazon ele precisa primeiro aumentar o lucro dele de 17 7 e meio milhões para 934 milhões só que é o seguinte tem uma coisa né vamos lembrar que a Amazon é uma empresa que não tem dívida é uma empresa que por conta do juros tá muito baixo o mercado paga um prêmio pra ter ter Amazon então a relação preço lucro dela efetivamente efetivamente tem um um componente que é uma taxa de desconto muito muito esquisita então vamos dizer que ele quer ser meia Amazon ou seja ele vai ter uma uma taxa de desconto menor maior que a Amazon vamos supor que seja metade 35 anos 35 anos pra quanto ela precisaria aumentar a taxa o lucro dela é fácil é 65 65 430 não 65 433 dividido por 35 vai dar 1 bi 870 1 bi 870 então bid pra ser uma empresa de varejo não precisa ter a rentabilidade da via varejo mas pra se parecer um pouquinho com a via varejo ter um retorno pior que o da via varejo e precisar aumentar o lucro dele 10 vezes multiplicar o lucro por 10 é possível que isso aconteça é de repente pode ser que no nas despesas operações nas despesas do banco eu tenho muitas despesas de desenvolvimento pode ser e que elas aparecem aqui como despesas e reduzem o lucro pode ser que ele gaste 800 milhões de reais por ano em desenvolvimento contrato pessoal da TI pessoal da TI é caro gasta dinheiro o pessoal da TI é terrível gasta dinheiro manda você reiniciar a máquina e ainda dá trabalho pro analista saber o que que tá de fato mexendo no balanço da empresa tem que multiplicar por 100 e não por 10 desculpa é por 100 mesmo é por 100 obrigado Roberto Ricardo né é mescal tá certo é uma tequila sem pedigree tá certo né então vamos pegar quanto que é a despesa do do banco hoje BIDRI pronto banco Inter relação com os investidores vamos lá na relação com os investidores séries históricas com planilhas eu gosto vamos lá carteira você tá me dando desgosto hein o CSN veja lá ó balanço patrimonial não DRE tá bom ó então ó vamos pegar em 2020 é despesas com intermediação resultado bruto da intermediação financeira tá aqui é a parte de banco né receita de prestação de serviço tem que ser aqui despesas de pessoal é aqui que estariam as despesas despesas de investimento em tecnologia então tá aqui despesas com pessoal quanto foi de despesa em 2020 vamos pegar no no trimestre encerrado no primeiro trimestre aqui então vai ser esses três trimestres ó vai ser noventa e quatrocentos e oitenta e seis milhões é acho que não dá né porque você há de convir comigo que uma parte do pessoal é do banco mesmo pra gerar esses ativos de crédito que ela tem ela tem ativos de crédito né que dá uma receita razoável pro banco tá aqui ó no período quanto foi a receita um bi seiscentos e setenta e cinco né ele tem uma inadimplência de quatrocentos e setenta e dois então outras despesas administrativas pode ser então o que seriam despesas administrativas não sabemos vamos ver aqui aqui tem um bi 251 um bi 200 um bi 251 não pode ser ó se você somar pessoal com administrativa essa administrativa aqui pode ter compra de de computador pode ter compra de software pode compra de tudo Wanderlei eu já acertei aqui realmente né então ele tem um setecentos e trinta e sete de despesas administrativas vamos supor que um terço disso seja de desenvolvimento de novas tecnologias isso aqui dividido por três então você teria que acrescentar o resultado do banco uns 580 milhões de reais reais então vamos voltar aqui pro bid você tem uns 580 milhões de reais vou colocar aqui ó desp 580 milhões pode ser que seja de desenvolvimento já ficava melhor né vai lá o banco investe lá na TI o pessoal da TI é caro fica até tarde pede pizza não é qualquer pizza tem que ser pizza ali do camelo aí em BH né aí vai na Savas tá somando o total de 2020 com os trimestres deixa eu ver peraí vamos ver né tem total de 2020 ah é verdade rapaz olha aí eita verdade verdadeira vamos lá mais soma ó é bom ter gente que presta atenção por causa disso 1,2,3,4 tá aqui pronto 920 472 Paraná 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 então ó muda tudo ele tem 930 milhões de despesa um terço disso é 310 então vamos supor que de fato ele tenha 310 milhões o resultado dele seria então 310 mais 18 310 mais 18 310 mais 18 aí daria o resultado de 328 você vai pegar 65433 inverte divide viria para 200 nesse caso ele nós estaríamos falando sobre uma relação PL de igual a 200 anos bem parecido com a Magazine Luiza detalhe sem vender absolutamente nada o Matheus está dizendo que está muito frio em BH que ninguém vai na Savasce não é tá bom esse trem não está bom não então vamos lá o que está parecendo um destaque legal aqui olha um destaque parece legal mesmo no presente é via varejo só que a gente vai botar outra cor verdinha tá bom qual a outra hein a outra é Renner a outra realmente é Renner não é à toa que a equipe da Nova Futura colocou essas duas no varejo pra você pra você pra você pra você trabalhar com Magazine Beethoven Lamy e BID você precisa acreditar muito na capacidade de expansão dessas empresas demais não me parece que seja uma aposta simples tem que ser bem arrojada mas a Magalu não investe também desenvolvimento investe eu estou falando que investe por isso que é o resultado dela fica distorcido estou dizendo você tem que ter uma aposta boa tem que ter certeza do que está fazendo então lá então é isso varejo é isso bom galera vamos fazer o sorteio vamos fazer o sorteio vamos ver quem ganha o sorteio são duas camisetas duas camisetas então a primeira camiseta vai ser para homem e vai ter uma camiseta para moleres tá certo vamos lá vamos pegar aqui vou fazer duas perguntas sorteio então para homens sorteio primeira pergunta qual é a maior empresa de varejo do planeta tem que aparecer aqui na minha eu vou fazer de anorfin copo aí olha tá bom ó vou mostrar para vocês aqui para não ter erro ó anorfin copo o primeiro que apareceu aqui então não tem essa no meu apareceu calma tá aqui de anorfin copo tá certo teve vara aqui ó mostrando tudo perfeito Walmart não Walmart ficou para trás hoje a maior em lucro em vendas tralala 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 é Amazon pronto isso é fraude a internet mais rápida o Sardinha tá chorando demais vamos lá agora vamos fazer para as moças para as moças vamos lá eu vou perguntar qual é a empresa de valor de mercado mais alto do varejo brasileiro mulheres a Luana Cabral ganhou eu tô achando que esse é Luana vamos ver aqui ó um monte de rapazes veio aqui e colocou Inter não Christian Magazine Eduardo Felipe Luciano Ricardo Luana Cabral tá aqui a Marta não veio Laudiria a Laudiria não sei se ela vem mas tô achando que a Laudiria bom Thelma você demorou Thelma Carrefour não era Magazine Luana tá bom venceu também Luana Luana e Arnolfine por favor vão lá no Direct Messenger da Nova Futura e falem com o Ângelo Magalhães pra que Ângelo Magalhães encaminhe as camisetas para vocês combinado então é isso gente pra vocês um excelente feriado aproveitem e semana que vem segunda-feira estaremos aqui com certeza pro pessoal que quiser nós estamos fazendo curso tem a promoção de curso o link da promoção tá aí no site na descrição do YouTube é só clicar que vocês acessam direitinho tá bom obrigado pra vocês um excelente final de semana e um ótimo descanso descansem é bom grande abraço pra todos